Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui do RBtec, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje você vai me ver fazendo uma coisa que eu acho que poucas vezes você viu, se é que você viu alguma vez. Eu vim aqui para pedir a ajuda de vocês e não para oferecer nada como geralmente acontece nos vídeos. Eu venho aqui para ensinar alguma coisa, para passar alguma dica, alguma ideia, para mostrar alguma coisa para vocês. Hoje é o contrário, eu vim aqui para pedir a ajuda de vocês. Por quê? Vamos explicar algumas situações. Eu mostrei, eu acho que há dois episódios atrás, no vlog aqui, o meu local de trabalho, que é um quarto aqui da minha casa. Então, esse quarto, que é para ser o quarto de visitas e futuramente o quarto dos nossos filhos, meu e da minha esposa, ele virou o escritório da RBtec. Eu não posso receber visita, eu não posso ter filhos, porque está uma zona isso aqui, não tem condições. É tripé com iluminação, é tripé com câmera, é filmador, é gravador de áudio, é caixa, é três computadores, é bancada de hardware, é peça para teste, é livro, é revista, é material, sabe? Um monte de coisa aqui que acaba impossibilitando o uso desse quarto para outra finalidade. Se eu recebo visita, eu tenho que botar dormir na sala, não tem lugar aqui. A gente está planejando ter filhos agora, não tem lugar para botar meus filhos dormir, vou ter que, sei lá, dar um jeito, né? Então, é por isso que eu vim aqui, para expor para vocês os planos que eu tenho para o RBtec futuro e também para pedir ajuda de vocês para conseguir realizar, para conseguir dar esse passo a mais na história do RBtec. Antes de mais nada, 2015 é o ano que o RBtec completa 7 anos de existência. Já ficou provado que não é um sitezinho qualquer, eu acho que nesses 7 anos eu consegui expor muito bem a minha forma de trabalho e a todos vocês que acompanham a RBtec, não sei se alguém aqui ainda acompanha a RBtec desde o início, é dos primeiros leitores do RBtec, mas quem acompanha a RBtec há mais tempo sabe que eu sempre estou em busca de uma evolução constante, de trazer conteúdos de uma forma diferenciada para vocês. E o que eu preciso agora é dar um passo um pouco maior, é construir um escritório, é construir uma sala para trabalho, um QG, uma sede para o RBtec, é isso que eu estou precisando agora. Aqui para a nossa casa a gente já tinha uma reforma planejada há mais tempo já, que precisa ser feita e que vai ser executada agora em 2015, nos próximos meses na verdade. E junto com essa reforma que é necessária aqui na minha casa, surgiu a oportunidade de construir um cômodo a mais, pelo lado de fora, com acesso externo, não por dentro da casa, para evitar aquele problema de ter visita, de ter gente em casa, estar sempre mexendo nas suas coisas, de não te dar privacidade para trabalhar quando você precisa. Então surgiu essa oportunidade de construir o escritório da RBtec, anexo aqui à casa, mas separado internamente dos cômodos. Só que como não estava planejado esse escritório agora, e surgiu a oportunidade de fazer ele junto com a reforma, o que vai reduzir o custo em aproximadamente um terço do que se fosse fazer ele depois, eu vim aqui para pedir a ajuda de vocês para conseguir construir esse escritório, essa sede para a RBtec. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não estou pedindo doação de ninguém, não é isso, eu vou explicar toda a situação e eu gostaria que você assistisse até o final para entender a proposta que eu tenho para fazer para cada um de vocês agora nesse vídeo. Quem acompanha a RBtec sabe que a fonte de renda que eu encontrei aqui através do site são os cursos Premium, o conteúdo que é vendido no site. E o que eu tenho para propor para você é relacionado à assinatura Premium. Apesar de que você pode ajudar o RBtec sem gastar nada, sem gastar nenhum centavo, é só você ajudar a divulgar o RBtec que você já vai estar ajudando o projeto e você já vai estar ajudando também na construção desse escritório. Mas se você quer ajudar financeiramente falando, eu vou fazer uma proposta para você relacionada a assinatura Premium. Nos últimos meses agora eu não tenho feito muito conteúdo Premium, mas eu tenho bastante coisa planejada já saindo do papel, virando projeto, virando curso, virando ebook e eu quero apresentar esse planejamento para vocês e propor que você compre a sua assinatura Premium agora, nos próximos meses, para ajudar na construção do escritório do RBtec. Antes de mais nada, para você entender, esse escritório vai ter aproximadamente 12, 13 metros quadrados. O custo de uma construção aqui na região onde eu moro, ele fica em torno de R$1.000,00, R$1.100,00 por metro quadrado construído, da forma como vai ser feito aqui, que é uma construção praticamente nova. Então o custo para fazer esse escritório vai gerar em torno dos R$12.000,00 a R$13.000,00, R$14.000,00. Mais ou menos esse valor aí, segundo o que a construtora e a arquiteta me passaram. E esses R$12.000,00 eu preciso deles até o final de 2015. A obra vai ser feita agora em março, abril e maio, previsão de duração de três meses. Eu tenho o dinheiro para pagar o restante da reforma, vai ficar faltando só o valor que é referente ao escritório e eu preciso pagar isso até o final do ano, até dezembro. Então a proposta que eu tenho é a seguinte, você comprando uma assinatura Premium agora, no ano de 2015, você vai estar colaborando com a construção desse escritório. Em troca você vai ter conteúdo Premium que você vai poder adquirir com os créditos que você comprou. Não interessa se você comprar R$15,00 ou R$100,00, você vai estar ajudando e eu vou ser muito grato por isso, pela ajuda que você vai estar dando. Só que eu preciso também oferecer conteúdo em troca para cada um de vocês. Eu tenho ciência disso, que não adianta eu pedir para você fazer uma assinatura se não tiver conteúdo do seu interesse. Então a proposta é a seguinte, Eu tenho aqui anotado os cursos e projetos Premium que estão sendo planejados agora para esse ano e para o ano que vem também, ou pelo menos os próximos projetos que estão sendo planejados, para que você entenda o que você pode esperar ao adquirir uma assinatura Premium. Na área de desenvolvimento tem dois projetos que estão em planejamento. Um deles é relacionado a WordPress. Eu vou fazer a criação de um portal esportivo. Ensinar para vocês toda a criação de um portal esportivo utilizando o WordPress. Talvez até utilizando multisite. É uma forma diferente de trabalhar, é uma forma que tem pouco conteúdo na internet. Mas a ideia não é simplesmente criar um site de esportes para colocar lá a notinha de cidade de interior, não. A ideia é criar um puta de um portal esportivo, uma espécie de Globosport.com, onde você consiga organizar os conteúdos, onde você consiga vender publicidade. Toda a abordagem de criação do tema, das funções personalizadas, dos plugins, de tudo que for necessário para o curso vai ser feito em aula. Tudo prontinho em aula. Nada de pegar coisa pronta de fora e adicionar no curso. Tudo desenvolvido em aula, todo projeto. Então o que você pode esperar é um projeto de grande porte, não simplesmente mais um tema para a WordPress. E o outro projeto na área de desenvolvimento é uma série de vídeos ou um e-book falando sobre empreendedorismo para desenvolvedores. Eu já fiz alguns materiais sobre isso de nível bem básico, mas eu quero passar todo o conhecimento que eu tenho nessa área para você através de vídeos ou de um e-book. Então outro projeto é esse de empreendedorismo para desenvolvedores. Ensinar você como ganhar dinheiro de verdade desenvolvendo para a web ou para a desktop. Ensinar você os caminhos para se ganhar dinheiro de verdade, para se sustentar, para conseguir criar uma empresa de sucesso na área de desenvolvimento. Basicamente é isso. Esses dois projetos, eles estão no papel ainda. Eles não foram transformados. A ideia não foi transformada em roteiro e ainda não foi transformada em aula. Com exceção da parte do empreendedorismo que já tem dois vídeos já roteirizados, mas o outro é só uma ideia por enquanto. Até se você tiver sugestões, comenta nesse vídeo. Esses são os dois projetos, então, na área de desenvolvimento para quem adquirir uma assinatura premium. Na área de hardware também tem dois projetos que estão em andamento. Um deles é um curso de montagem e manutenção de computadores, mas não é um curso de montagem como você vê por aí nas escolas, como você vê aí no Senai ou sei lá que raio de escola que tem curso de montagem e manutenção. É um curso com conteúdo que você não vai encontrar em escola nenhuma e em faculdade nenhuma. É um curso que vai ensinar para você não só plugar um processador na placa, que vai ensinar para você como escolher o componente ideal para cada tipo de necessidade. Seja para um PC doméstico, para uma estação de trabalho, para um projetista de desenho tridimensional, para um projetista de imóveis, por exemplo, para um editor de vídeo, para um cara que só quer jogar, para o cara que só quer PC bonito, para o cara que quer fazer case mood. Então, você vai aprender como escolher componente para cada tipo de necessidade. Vai ser uma mega consultoria em hardware. Então, esse é o projeto. Esse projeto já tem alguns vídeos gravados também. Em torno de 15%, 20% dele já está gravado. Mas eu não vou começar a publicar ainda, até que não tenha todo o material pronto para ser publicado. Mas esse é um dos projetos na área de hardware. E o outro, então, é um e-book sobre contratos de manutenção. Eu já fiz a série de vídeos sobre contratos. E agora eu quero adicionar mais informações. Eu quero fazer um e-book, que nem foi feito para como ser técnico em hardware. Eu quero fazer um e-book só sobre contratos de manutenção, com conteúdo que vai ser maior do que a série de vídeos que já foi publicado. Então, esses são os dois projetos na área de hardware. Na área de design e criação, o único projeto que eu tenho, ele é paralelo à criação do portal esportivo. Então, toda a área gráfica desse portal vai ser criada e vai ser disponibilizada no site de design e criação. Então, nem dá para dizer que é um projeto exclusivo da área de design. E na área de consultoria, tem também o primeiro conteúdo, o primeiro curso premium da área de consultoria, que é uma série de atividades, de vídeos, que vão propor exercícios, atividades práticas para você aplicar no seu blog, que vão transformar o seu blog de um simples blog em uma fonte de renda em 15 semanas. A ideia é transformar um blog amador em um blog profissional com 15 vídeos distribuídos em 15 semanas de conteúdo. E esse é o projeto, então, na área de consultoria. Esses são os projetos, então, que eu pretendo fazer agora na sequência. Alguns ainda em 2015, talvez algum outro fique para 2016. E a ideia é que você adquira créditos premium, que você adquira a sua assinatura, pensando nesses conteúdos que vão ser produzidos, além, é claro, de você poder aproveitar todo o conteúdo que já exista no RBtec para você adquirir. E, em contrapartida, você estaria também ajudando na construção do escritório do RBtec. Daí você vai se perguntar, Ricardo, mas eu vou comprar crédito agora para um curso que você nem lançou ainda. Daí vai vencer meu plano e não vou conseguir utilizar. Aí é que entra o pulo do gato, como a gente costuma dizer. Se você comprar créditos agora, depois de ver esse vídeo, se você for entrar lá, você vai ver que o vencimento do plano de créditos foi estendido. Agora, todos os planos, desde o plano mais básico de R$15,00 até o plano mais caro de R$100,00, todos os planos estão com validade de 5 anos. Então, você pode comprar créditos agora e você vai ter 5 anos para comprar, para gastar esse crédito dentro do RBtec. É um compromisso que eu estou assumindo também de manter o RBtec por pelo menos mais 5 anos. A única chance do RBtec não continuar existindo até 2020, até o final desse compromisso, digamos assim, que eu assumi com vocês, é eu morrer antes de 2020. É a única forma de não continuar. Se não vai continuar até 2020, eu vou fazer de tudo para isso. Então, você vai ter 5 anos para usar o seu crédito. E se depois desses 5 anos, você não tiver usado todo o seu crédito, você comprou R$100,00 e você julgou que o conteúdo que eu produzi nesses 5 anos aí não foi relevante para você e você não quis usar o seu crédito. Se você ainda tiver R$10,00, R$50,00 ou R$30,00 na sua conta depois desses 5 anos e você disser Ricardo, eu não usei esse crédito porque o conteúdo que você fez não foi bom para mim, não foi relevante e eu não quero usar esse crédito. Daí você vai me contatar lá em 2020 e eu vou devolver para você esse dinheiro. Esse é o compromisso que eu estou assumindo com vocês. Então, eu quero a sua ajuda para que você, adquirindo a assinatura premium, possa ter um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade na área de atuação do seu interesse para que você consiga ajudar com essa assinatura premium que você estiver fazendo agora para que você consiga ajudar a juntar a grana necessária para construir o escritório, o local de trabalho do RBtec e daqui a 5 anos você vai ter 5 anos para usar esse crédito e daqui a 5 anos você achar que não quis usar tudo achar que não valeu a pena lá no final em 2020 eu vou devolver o que tiver de crédito pendente ainda na sua conta o que você já usou ou não só o que você não tiver utilizado na sua conta. Então, esse é o meu compromisso com vocês. Eu preciso da ajuda de cada um de vocês que puder fazer a aquisição de um plano de assinatura então para juntar esses 12 mil reais que eu preciso para construir o escritório do RBtec e se você tem alguma outra sugestão alguma outra forma que eu possa retribuir essa ajuda que eu vou estar recebendo de vocês fazendo essas assinaturas agora você pode comentar você pode deixar sua opinião sua sugestão e também se você não gostou da ideia se você acha que não está valendo a pena comenta também é aberta a sugestão de todo mundo. O que eu tinha para falar hoje era isso eu conto com a ajuda de cada um de vocês lembrando que você pode ajudar o RBtec sem gastar nenhum puto centavo com isso é só você ajudar a divulgar o RBtec para os seus amigos para os seus colegas de aula para pessoas que tenham interesse no conteúdo produzido por nós se você divulgar o RBtec você já vai estar ajudando e você não vai estar gastando nada com isso esse então foi o meu vlog de hoje eu espero que você tenha entendido a situação se você acha que não vale a pena se você acha que o que eu estou pedindo aqui é muito para você eu agradeço de qualquer forma por ter assistido e se você vai botar a mão no bolso vai fazer uma assinatura pensando em ajudar o RBtec também obviamente ter o seu conteúdo durante esse período todo desde já o meu muito obrigado a cada um de vocês e eu espero poder contar com a colaboração de todos e eu espero que até o final de 2015 eu consiga ter juntado esses 12 mil reais que eu preciso para o escritório que eu consiga saudar a minha dívida e poder dizer no final do ano que o RBtec tem uma sede e que é dele que está paga pelo menos eu tenho uma sala para trabalhar que não vai interferir na minha vida pessoal por hoje era isso então pessoal espero poder contar com cada um de vocês e qualquer crítica dúvida sugestão sinta-se à vontade para deixar um comentário nesse vídeo valeu pessoal até uma próxima oportunidade tchau